Aí ó, peixão aqui, peixe vivo, quer dizer peixe morto, aqui ó, acho que é grande hein, vamos ver, é um jeque, pequenininho, deixa eu trazer meu jequinho. Aqui ó, rapaziada, um jeque, aí ó, o primeiro jeque que eu pego aqui é nesse ponte, aqui ó, o jeque indo embora, o peixe veio até de lado. Aí sim.